Música Oi! Bom dia pessoal! Eu estava arrumando a minha caixa Aqui eu tinha confundido com uma geladeira Aí ela caiu Agora eu fiquei bem triste Depois de sair Entendeu? Bom Caso você não saiba Hoje é o dia Ontem foi Fazer um show De ventrilo! Isso mesmo! Não tem problema não Porque agora A gente vai ver o ventrilo Eu já comecei com o irmão Ele já está preparado Porque ele vai ter que falar muito Coisa que ele não gosta de fazer Mas ele faz Eu não sei o que ele faz Sei que se eu não gostei de falar O que ele fala Não faz mentira Eu pedi de fazer um negócio aqui Espera aí Acorda! 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 Pronto! Mas o que vai ser o show de hoje? Estão me pensando? O ventrilo Porque eu já decidi isso Então Você não precisa mais saber de tudo Mas o que ele é ventrilo O que mais é ventrilo Tá legal! Mas você já sabe o que é um ventrilo? Só estou lembrando Porque tem muita gente que esquece Então A flor de ventrilo Tem que saber o que é essa palavra V-Vendri Ventrilo Vai ter conversa Então Mas também não vai ser só essa mágica Eu também vou fazer a lupa levitar Vou pegar essa mão Sem gostar dela Com essa mão E sem essa mão Não é mão O que é que eu pedi? Assim! Viu? Meu Deus! Tá mal inútil! Deixa eu fazer essa piada Não precisa mais disso Eu já sei o que fazer Vou usar essa lupa para baixo Para você Para ver vocês de perto Olha! Eu tô vendo a cara de vocês Vocês estão felizes? Acho que eu tô vendo que eu sim Eu tô vendo um sim, hein? Hummm Vai mentir aí nos comentários, né? Enfim Então Vamos começar A mágica Isso não é bacia Isso não é bacia Isso não é bacia Como é que eu poderia usar isso aqui? Essa geladeira falsa e pau É É O destino é tão O destino me detesta tanto que eu não posso nem abrir uma caixa Eita! Eu não posso nem falar com Eu não posso nem falar com a torre de detectação dos aviões Entendeu? Caixa preta O avião Muito boa! Admit Essa foi boa Essa foi boa Tá mais fraco Show palhaço mágico do que com a Que tá na nossa Não precisa mais Não Não tenho uma vez que tá literalmente pessoal Me perdoem Então Vamos só começar o chão do ventrílogo Peraí, tem que usar dentro de uma vez que tá chamando para uma reunião rápida em ar de 3 minutos Já que eu volto! E agora com vocês um dos maiores nomes da mágica internacional made in Ceará Gabriela 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 É porque eu vi na reunião assim Muito apressada Eu tive que pegar o elevador do problema e eu vim para ela Essa é a forma mais fácil de explicar que você entrou na caixa E aí vai de você dizer que você simplesmente entrou nela E aí teve uma alegria de levar Enfim, esquece o que eu disse! Vamos lá com essa mão! Vem lá com essa mão! É isso! Você disse que tinha um corteiro! Cadê meu corteiro? Espera, eu tô com falta de criatividade Eu nunca vou fazer uma mão, criar a develha, não vou mais me tornar um ventriloco, vou me tornar um piatista, piada gente, eu só amo. Tardo, só vou começar a exigir. Abra as portilhas, aí lembra, se você não prender, eu vou pressionar aqui, para não fechar a portilha. Tá, então vocês estão animados nesse momento, o ventriloco vai começar o show demorado. E esse, pessoal, é o mão. Olha só, essa aqui é o mão. Não sou. Enfim, editor, não dá para fazer esse vídeo, eu preciso de criar saudade. Que história eu faço? Se eu pudesse usar alguma coisa que tenha a ver com feitiçaria... É, quem sabe, mas o que seria minha varinha mágica? Isso é uma coisa de feitiçaria, isso aqui dá vida às coisas. Não dá não. Tá minha varinha mágica agora. Saca aí, guarda! Isso aí, segura a ver. Esqueci que esse não é o chocuí. Tenho que admitir para vocês. Eu não sou um mágico de verdade. Eu não sou um mágico de verdade. Só nem ver. Eu tô tão louco. Que até minha mãe tá falando comigo. O que você fala? Você quer as suas uvas? Você realmente quer as suas uvas, né? Ok. Não é meu fazer isso. Tá. Não quero as suas uvas, né? Não é meu fazer isso. Tá. Não quero as suas uvas, né? Eu não sei. Não quero as suas uvas. Não quero as suas uvas. Não quero as suas uvas. Não quero a minha mãe. Respeitável público, agora com vocês O grande mágico dos mágicos Dos mágicos, dos mágicos Dos mágicos universais, galácticos e cósmicos E é isso mesmo, tá? E também precipitação, humorista Porque eu faço muitas piadas de humor Boa, você vai cair na gargalhada Na gargalhada Ah, tem mais um braço de piscuitos aqui Desculpa, gente Bom, você tem certeza que não deixou o ventilador da sua casa ligado? Ele acha que eu deixei o ventilador ligado Eu nem tenho o ventilador Eu tenho lá continuado Porque eu sou rico Entendeu? Entendeu? Eu sou rico, entendeu? Então, eu tenho um ar-condicionado Eu tenho três ar-condicionados Um na sala Um no meu quarto E um no corredor E assim eu deixo a janela aberta Mas ele Ele deixa a luz Ele deixa a luz, torneza Ventilador, ar-condicionado A geladeira E tudo Tudo o que se liga Dentro Ele até deixa o carregador gregando Ele deixa o carregador na tomada Com perigo de explodir Tem que se lembrar De girar o carregador na tomada Senão vai tudo explodir Vai causar uma bomba nuclear Enfim, eu já vi isso a respeito sobre isso E esse cara tá maluco Maluco mesmo Precisa até conversar com o psicólogo Ele tem que fazer Escolher duas opções Sorando e rir Ou achar que aquela piada é ruim Segurar o riso E Segurar tanto Que quando você abrir a boca Vai sair uma explosão Porque essas piadas Elas são tão ruins Que você nem vai achar graça Mas Sem problemas As piadas estão ruins As piadas estão ótimas Mas tem que ser a piada dele Muito melhores As piadas são ruins Horrorosas por sinal Você vai ver o grau da piada dele Você vai ver Cara Você vai ver O grau da piada dele É muito ruim Muito ruim Mesmo Mesmo Muito ruim Muito ruim Cara Muito ruim Meu Deus Eu até acho que chorar Acho que nem foi engraçado O que é um pontinho preto Num avião Tá começando? Ah, tá ligado? Porra Tá, tá, tá Uma, duas, meia Aí já Ah não Ah não Cara Olha o grau de piada Olha o grau de piada Desse maluco Mano Não Não, cara Não Não Eu não aceito Esse tipo de piada É um nível muito baixo De piada E E E Essas piadas São muito ruins E Também E Um ponto Um ponto preto No avião Caraca Caraca Que é uma aerolusca Ai Essas piadas Eu não aguento ficar mais um dia ouvindo essas piadas Me desculpa Mas eu estou me demitindo agora Você que se acha bonitão Que sabe fazer assim coisa Em vez de uma piada muito boa Mostre uma piada Adipa Lá 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 vai ficar muito fraco eu estou cansado quer saber? eu não vou estimador ele fez um acordo que agora eu vou deixar a distância mas tem que ficar com a condicionada não basta, ai fica mais frio ei, você ai era esse meu se inscreva no canal e dá like porque isso é muito importante você sabe que é anglês? por favor não note essa cara idiota que eu tenho isso é apenas uma cara normal para um vídeo normal ai a gente botou lá da ordem crescente ou é da ordem decrescente eu não sei galera pera ai decrescente aqui vai não crescente aqui vai um, dois, três e decrescente aqui vai três, dois, um então está na ordem decrescente Gabriel eu sou mais velho analise a do meio eduardo eduardo tá com a nali também são do meio as duas apesar de terem idades diferentes a nalua é a menorzinha porque vocês podem ver aqui né então aí eu tô na ordem decrescente fica ó perfeito perfeito caindo agora é muito legal você vai gostar dentro do chapéu eu acho esse foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado que eu gostei muito muito porque ela é muito muito legal né então o vídeo foi esse pessoal e assistam todos os nossos vídeos falou